O peixe ainda está cru, ainda está cru. Quando acabar, quando eu digo que essa véia é preguiçosa, tem gente que acha que eu, seu mané, não estou falando a verdade. Olha, não tem comer não. O fogo só com um pau, olha, olha, olha. É um negócio sério, olha aqui. O peijão ainda está com gosto de furo. Está com gosto de furo. Ave Maria, espera aí que eu vou mostrar aquela véia com quantos paus se faz um cambito. Ela agora vai saber a de Cuiambada que eu vou dar nela. Mãe, acho que o dia agora é só ela no trevelizão e serurá. Ela agora é só falando com o Tade Chico Cobadaga lá da Paraíba. Aquele inguito. Aquele inguito. Eu vou lá agora saber como é que ela está. Olha lá, vou dar só uma botada nessa véia para ela se ajeitar. Cuiambada e morangos. Vinha com perifregueza. Está barato demais. Esse é o carro das frutas e verduras. Quem vai passando na sua rua, na sua porta. Alô, Dona Maria. Traga a bacia para levar frutas e verduras. Ah, Mané. Mané. Ah, véi. Onde é, safari? Que é, do céu? Você está louco, tá? Não, não, do céu. Eu estou sem o inguito. O prato da verdura chegou, véi. O que é que tem? Se você comprar verdura, vai. Não tem nada aí, ói. Ah, do céu. Tem muita coisa aí, não. Tá vendo? E verdura não tem nada, véi. Ah, é para comprar o quê? Para comprar um bocado de coisa. É, banana, safari. Planunga. Caraca. É? É. Trinta reais, vai logo. Entendi. Olha a bacia. Compa a bacia. Não, vai embora, véi. Vai embora, véi. Se chama. Vai pra lá, vai pra acabar. Os tomate, pimentão, cebola. E aí, seu Mané, vai me comprar o quê hoje? Opa, vou comprar frutas e verduras. Vou fazer uma compra a você, que a velha Curuca mandou. Eu fazer uma compra aqui, viu? Aqui tem todo tipo de frutas e verduras. Hum? Tem. Hum? Todo tipo de frutas e verduras aqui tem. Aqui tem todo tipo de frutas e verduras? Isso. Não tem perigo não, rapaz. Olha, eu não acredito não em todas as conversas não. Não venha com onda para cima do seu Mané não, porque eu tenho certeza que aqui não tem todo tipo de frutas. Coisa que tem. Não tem. Tem. Não tem. Coisa que tem. Após, vamos apostar como aqui não tem todo tipo de frutas? Vamos embora. Vamos embora. Vamos fazer o seguinte. Sim, eu peguei. Eu vou procurar aqui um tipo de frutas. Se tiver aqui, eu perdo esses R$ 30,00 para você. Mas se não tiver, você perde cinco rapaduras para eu. Vou até contar as rapaduras para aqui, né? Está feito. Está aqui. Cinco rapaduras, viu? Está feito. Se tiver a fruta que eu procurar, eu perdo os vinte. Mas se não tiver, você perde as cinco rapaduras, viu? Está feito. Eu acho que eu vou levar logo antes que eu sei que eu já ganhei. Vamos casar logo. Vamos casar as rapaduras. Está aqui, né? A rapadura e o dinheiro. E o dinheiro, né? Está aqui o dinheiro e as rapaduras. Pois vamos lá. Pode colocar a fruta que o senhor quer que aqui não tem. Pronto. Agora não vá se arrepender, não. Que depois que eu fizer o negócio, é uns irmãos tomar, não. Pois está feito. Pois é. Vamos ver. Eu vou procurar a fruta, viu? Só procura aí. É. Diga aí. Tem fruta de cardeiro? Tem. Cadê? Vamos apostar? Está apostado, rapaz. Após aqui, ó. Olha aqui a fruta de cardeiro. Eita. Perdi meus trinta real. Eu ganhei os trinta e minha rapadura volta para o canto. Oh. Olha a bonita. Cadê as frutas que eu mandei sem comprar? Hum. Cadê as frutas? Que chegou com uma bacia sem nada dentro da bacia, Manoel? Não era o carro da fruta, não. É claro que era. Não tinha fruta, não. Tinha fruta. Aí eu vi ele falando em manga, abacaxi, laranja. Mas não tinha não, do céu. Não, não. Tinha, velho. Conta a história direito. Era o carro do ovo, do céu. Não. Que carro de ovo? Mentirou. Eu vi o ovo do homem, do céu. Tem que mentir, velho. Quer romper? Hum. Não tinha fruta, não. Era o carro do ovo. Mané, eu dei trinta real a você. Dei trinta real a você. Pra você comprar de verdura, não foi, Mané? O carro da fruta está ruim. Olha o que eu vi. Eu vi aqui da cozinha. Eu só beguei. Hum. Era o carro do ovo. Era o carro do ovo, menino. Do ovo, não. Era da fruta. Ah, velho de novo. Não tinha fruta, não, do céu. Conta a história direito, vai. Hum. Cadê os trinta real que eu mandei pra você comprar de verdura? Os trinta real? Cadê? Vai. Do céu, os trinta real eu emprestei, do céu. Você emprestou a quem? A seu sérgio, do céu. Você emprestou os trinta real a seu sérgio que eu mandei com pás de verdura? Ah, eu emprestei. E você emprestei pra quem? Porque ele tava precisando que ele ia visitar as novinhas lá em Mineiro. Lá em Pessoa. Aí a precisão era grande, do céu. Eu não quero saber disso, não. Então, agora, vai buscar os trinta reais que eu lhe dei. Vai logo. Ele foi lá pra Mineiro. Foi dar as novinhas lá. Ah, que me importa que eu lhe dê o que ele quiser. O dinheiro é dele, mas eu quero meus trinta real que eu dei pra você. Não faço o céu sérgio, não. Quando ele pagar, eu dou a você. Vai logo, Mineiro. Vai atrás dos trinta real. Vai em seu sérgio, velho. Vou ver se fuda, ver se fuda, ver ruim. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Seu Sérgio, seu Sérgio! Me tira sua, você não prestou nada, seu Sérgio não! E não era o carro do ovo! E não era carro de verdura não, do céu! Por isso que eu enfeitei! Era de verdura! Era o ovo do homem! É merda! Ei, ei, vinha! Seu Sérgio, vá-se embora, seu Sérgio! Vá-se embora, onde está a coisa? Vá-se embora, seu Sérgio! Vá-se embora, seu Sérgio! Tu escuta o que é saber! Seu Sérgio! Tira aqui! Ai, 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 ai! Eu vou tirar a coisa! Não sei se você está me cobrando! Por quê? Seu Sérgio! Ela estava chamando! Você que se enfeiteou, eu te ferrou, seu Sérgio! Cadê, seu Sérgio? O instinto real que eu dei para não fazer tudo! Não, não foi, Sérgio? Não foi? Não, seu Sérgio! Você não tem vergonha nessa tromba de cavalo! Não, seu Sérgio! Muito, seu Sérgio! É mentira, seu Sérgio! Não, seu Sérgio! Nossa! Ai, dono céu, sabe? O que foi que ele fez com os trinta real? Ele fez uma aposta com o homem da fruta e o homem da fruta ganhou os trinta real dele que o homem da fruta me disse ali! Aí você está dizendo que você me emprestou, velho da tromba de cavalo! É mentira! Você está dizendo que você faz real a eu! Mentira, mentira! Você perdeu! Mas foi para uma costa! Vem da tromba de cavalo! É mentira dele! É mentira dele! É porque ele tomou empestado para levar para os novinhos lá em Mineiro e está com medo da mulher dele saber! É só isso! É mentira sua! É mentira sua! É não! É mentira sua! Ele está devendo! Ah não! O Sérgio faz isso não! Veste fuda! Ô cacorro!